Isso, guarda o lápis de cor. Agora vamos fazer a nossa oração, lindona. Vamos? Ai, que linda! Vamos lá. Querido Papai do Céu, muito obrigada pela nossa aulinha. Abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa escolinha. Amém! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde pra você. Que a paz de Deus contigo esteja. Boa tarde pra Tereza. Tudo bem, Tereza? Olha só, Tereza, quem veio aqui ver você? Olha aqui, Tereza! Nós temos dois amigos aqui na salinha. Que bichinho é esse aqui? Que bichinho é esse? Qual é ele? Ah, coelhinho. Olha, nós temos dois coelhinhos, Tereza. E a nossa aulinha de hoje é sobre a Páscoa. Tereza, o que você fez na Páscoa, Tereza? Hein, Tete? Contei pra tia Jujô. É? Você comeu chocolate? É, meu amor. Que legal, Tereza. Então, Tereza, a tia vai falar pra você um pouquinho da nossa Páscoa. É só o coelhinho? Não, não é só o coelhinho. A Páscoa nós comemoramos, né? Com aquela pessoa muito especial que mora lá no céu. Olha, é Jesus! Que lindo! Aí as outras pessoas inventaram o coelhinho pra que pudesse espalhar os ovinhos de amor, de carinho. Né, Tereza? Tereza faz bagunça? Faz? Sim. Super autêntica, personalidade. Sim, eu faço. Mas olha só, você sabe que você tem que se comportar direitinho, não sabe? Isso, pra espalhar o carinho, o amor pra mamãe, pro papai, pra irmã. Né, Tereza? Com a tia Jujô, você não faz bagunça. Que história é essa? Depois você me conta. Você faz bagunça com a Tereza? Ah, então tá. Ah, então Tereza, vamos cantar uma musiquinha do coelhinho? Será que Tereza conhece essa musiquinha assim? Cadê o coelhinho? Chama cantar o coelhinho. Vamos cantar com os coelhinhos aqui, ó. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, e vermelho também. Azul, amarelo, e vermelho também. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, e vermelho também. Bem! Êêê! Que legal! Quer cantar de novo? A tia vai botar o videozinho pra você assistir. Vamos ver se vai conseguir pegar aí. A tia vai colocar pra você, tá? Tá? A tia vai colocar pra você, tá bom? A internet não tá legal. Deixa a tia Jô botar aqui o videozinho, você vai pegar pra você, tá? Vamos lá? Cantar a musiquinha? Peraí que a tia vai colocar aqui. Apresentar, janela. Tá bom. Ah, janela inteira. Deixa a tia Jô ver aqui. Ih, compartilhei errado. Peraí. Só um minutinho aí, Tereza. Já vou mostrar pra você. Tomara que passe. Vamos lá. Apareceu aí, Tereza? Ainda não. Fala. Agora sim. Apareceu, mãe? Foi. A galinha pintadinha. Ah, então tá bom. Vamos ver se vai tocar. Apareceu a galinha pintadinha. Isso. Olha, Tereza. Vamos cantar juntinho, Tereza. Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. E, Tereza? Olha as patinhas, Tereza do Coelhinho. Ah, pulou, não entendi. Ah, tá. Pulou a música. Deixa a tia Jo voltar. Pera aí. Só um minutinho, Tereza. A música voltou. Foi. Pera aí, travou. Ih, travou aqui. Pronto, a tia vai colocar de novo, Tereza. Qualquer coisa, mamãe, avisa se caso não estiver passando. Tá carregando ainda. Ué, gente, o vídeo pulou. Ai, meu Deus. Ai. Se estiver passando, mamãe, você avisa, por favor. Olha. Porque não dá pra ver daqui. Ai, eu posso. Ai, eu posso. Tá vendo, Tereza? Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo e vermelho também. Azul, amarelo e vermelho também. Lá, 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 lá. Viu, Tereza? Ixi, caiu. Caiu agora, tia. Caiu, né? Ah, Jesus. Interromper aqui. Obrigado.